Música Adeus, homem, embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue o seu pranto de dor Que a seca mal começou Música Adeus, homem, embora, meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugue o seu pranto de dor Que a seca mal começou Música Adeus, homem, embora, Maria Pulou do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão E os dias da minha volta Eu conto na minha mão Adeus, Maria, pulou A peleira amarelo Adeus, Maria, pulou